...de Rallys. Hoje é noite, mais uma vez, de regressarmos à temática dos Rallys. Eu recebo hoje, com muito gosto, o Cristiano Santos. Ele que, ainda há poucos dias, questão de semana, terminou a presença no Rally das Camélias, de 2024. Já vamos saber tudo isso. Mas o Cristiano tem ali também alguns dados importantes para connosco partilhar e para conversarmos um bocadinho. Ele que corre atualmente, e essa anota já de início, com o Volkswagen, o Volkswagen Corrado G60, e que nos vai contar, obviamente, tudo sobre essa presença. Mas, antes de tudo mais, dar as boas-vindas ao Cristiano. Obrigado, mais uma vez, também, por ter aceito este nosso convite, este nosso encontro, que já era para ter sido anteriormente, mas as agendas, neste caso, não proporcionaram. Hoje, sim, em pleno. Neste caso, o Cristiano está aqui comigo. E eu vou lançar o primeiro desafio, que é, já que vamos falar da temporada de 2024, vamos perceber aonde é que tudo vem e porquê de estar a correr, precisamente. E eu lançava esse desafio ao Cristiano, que nos explicasse para mim tudo aonde é que tudo começa, quem é que tem a culpa, e onde é que foram feitas as origens, ou, pelo menos, se calhar, em que décadas é que começou a correr. Cristiano, uma boa noite. Bem-vindo. Boa noite. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Fazer sempre um gosto. E, pronto, partilhar um pouco do que é este projeto. Portanto, vamos voltar ao início. Este projeto de realismo, como eu costumo dizer, tem tanto de desportivo como tem de romântico. Porquê? Porque, basicamente, foi pegar no meu carro de sonho, portanto, o Volkswagen Corrado G60, e eu consegui adquirir, quando fiz, pouco depois, fazer 30, 31 anos, e que tinha, era um clássico, portanto, que eu guardava na garagem, e que, de vez em quando, ia sair, e foi, note-se, o primeiro veículo desportivo criado de raiz pela Volkswagen. Portanto, foi um carro que foi pensado para ser um desportivo, portanto, para ser um veículo com uma pescação diferente, e que, naturalmente, tendo esse carro, que é um carro, pronto, eu sou suspeito para falar, mas é um carro muito bonito, acabou por... Lá está, era o meu clássico, eu saía com elas por semana, nos encontros, e quando saía para a rua com ele, costumamos dizer, quem é proprietário deste tipo de veículos, que eles não são muito... são relativamente económicos em combustível. O problema é que não conseguimos andar a meio gás com eles. Portanto, nas estradas, o que acontecia, muitas vezes, é que a vontade de acelerar e a forma como o carro responde, e estamos a falar, especialmente, do modelo G60, portanto, que tem um compressor volumétrico, um compressor mecânico, onde dá a resposta, uma resposta muito rápida, quase imediata, assim que fizemos o acelerador, e eu andava aí na rua, fazia aí uns encontros e tal, e andava aí, de vez em quando, a fazer, se calhar, umas maluqueiras na estrada, e até que, ali em 2018, mais ou menos, eu comecei a tomar um contacto mais próximo, apesar de já sentir uma paixão pelo desporto automóvel, pelo realismo em particular, de muito tempo antes, comecei a tomar contacto com o troféu de rampas de máfra, ou seja, portanto, o troféu-celalão de máfra, e comecei a ir assistir às provas, e comecei a ir lá, até fazer uns vídeos, para publicar, porque eu gostava daquilo, começou-se-me ali a meter uma série, de uma certa, um bichinho, um veneno no sangue, como eu costumo dizer, e um dia pensei, ok, eu tenho o meu carro, porquê que eu não venho para aqui correr para as provas, porquê? Porque na altura, ainda os regulamentos permitiam que aqui nas rampas de escelere, do Conselho de Máfra, os veículos pudessem participar de origem, desde que tivessem inspeção periódica obrigatória e válida, portanto, eles aceitavam tantos veículos transformados, como roubares, e outros equipamentos, como aceitavam um carro de estrada, como um deste que tivesse a inspeção em vigor. E eu assim fiz, e em 2019, inscrevi-me no troféu-celalão de máfra, com o carro, rigorosamente de origem. Arranjei uns pneus e ítomos nancando, com a segunda mão, pronto, isto é competição, uma arrastrada, tudo bem, e fui, e fizemos uma época, foram oito provas, eu adorei, portanto, o veneno que estava no sangue ficou completamente confirmado, cortei, senti a adrenalina do carro, de tudo, participar naquilo, mas na última prova de 2019, infelizmente tive uma saída de estrada, que foi reveladora. em que aspecto? Não só no facto de que os equipamentos de segurança dos carros fazem falta, portanto, eu basicamente tive uma saída de estrada a quase 120 km de hora, numa curva, e quem viu o carro, quem viu a situação, eu só não me elegei sériamente, porque estamos a falar de um carro de 93, uma carroçaria reforçada, era um carro já feito para ser um desportivo, ele sofreu os impactos por mim. E então, eu tive ali uma revelação, que foi basicamente dizer, ok, eu tenho, se eu quero continuar a fazer isto, tenho que investir em equipamentos de segurança, tenho que dar o salto para um nível acima, ou seja, fazer um carro de ralis, porque investir nestes equipamentos é muito dispendioso, perdão, e, e então, foi assim que se promou o projeto, e passei a brincar, um trascos, um bocadinho mais a sério. Houve depois a pausa do Covid, que para mim até foi benéfica, porque foi preciso, naturalmente, reunir os recursos, para reconstruir o carro, comecei logo ali a perceber, a parte que muita gente não conhece, de quanto custa, ou reparar, ou manter um carro para competir, e preparámos o projeto, para começar então a sério, em ralis, com a estreia em 2022, portanto, tivemos a ajuda, de alguns patrocinadores aqui do Conselho, portanto, portanto, nós montámos o projeto todo, tudo isto começou, se calhar em 2021, a fazer-se um projeto estruturado, a olharmos para os principais projetos de Rally, e perceber o que é que todos faziam, e tentar, se calhar, fazer um bocadinho diferente, ou, às vezes, aquela boa ideia, replicá-la, porque não, se a ideia é boa, e o pessoal da opinião, se a ideia é boa, deve ser replicada, portanto, é sinal que a pessoa que o fez, fez bem. Então, pegámos naquilo, criámos um projeto, com um caderno de encargos, com um plano de marketing, com tudo isso, reuni-me das pessoas necessárias, para me ajudarem nessa matéria, nomeadamente, o pessoal com algum conhecimento, em marco de relações públicas, parte financeira, tudo isso, e montámos o projeto, e, basicamente, conseguimos começar em 2022, com um carro de Rally, portanto, totalmente preparado, e um mulgado, até um veículo, sem uma mulgação naturalmente, mas, com todos os requisitos de segurança cumpridos, foi um esforço, bastante hercúlico, porque o orçamento, só para vos dar uma ideia, o orçamento só ficou completo, a 15 de janeiro, e nós tínhamos que correr, a 26 de fevereiro, portanto, foi ali um, ao 17 de fevereiro, foram 26 dias seguidos, a trabalhar, eu, amigos meus, e sempre a reforçar o corrido, adaptar, adaptar para os ralões, excelente, porque a única coisa, que em bom rigor, foi feita fora, foi a roubar, foi feita por Jorge, e sempre aqui de Mafra, e foi a preparação inicial, do motor do carro, foi feita em 2018, ainda, antes de eu começar a andar com ele, em 2019, pelo preparador, da TN Motorsport, o Tiago Coimbra, que ia especializar nessa mecânica, G40 e G60, portanto, tudo o resto foi feito aqui, foram 26 dias, a trabalhar, noito, na semana, contra o relógio, e em 2022, conseguimos então estrear-nos, no Rally das Camélias, e foi uma experiência, brutal, posso apenas dizer, que foi uma coisa, espetacular, e daí... E foi correr em casa, foi correr em casa, e conhecia os sítios onde passava, ou foi depois uma surpresa, porque nunca se imaginou, passarem ali, com outros concorrentes, e também... Exatamente. Há alguma borracha que foi-se ficando nos outros concorrentes, tornava diferente o fazer-se do que estar do lado de fora. Sim, 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 completamente, completamente. Portanto, houve aquela... Nós começámos esse Rally na Rampa da Pena, portanto, foi aquela primeira sensação de eu, juntamente com o navegador na altura, que era o meu cunhado, que se disponibilizou para ser um navegador, nós não tínhamos grande conhecimento, quase nenhum, sobre os Rallys, portanto, foi mesmo cair no vazio, pessoal desconhecido, aquela adrenalina e aquele suspense da primeira PEC, tomámos-lhe o gosto, viemos para a Mafra, eu já conheço as estradas, efetivamente, e em bom rigor, se caí muitas das vezes, com o meu carro particular, não ando propriamente devagar, mas, estamos a falar de um nível completamente à parte, quer dizer, fazer um Rally, andar em velocidade, em competição, cortar curvas pela esquerda em contramão, portanto, foi uma experiência, mas foi uma experiência bastante gratificante, portanto, nós conseguimos completar o Rally, aliás, não completámos o Rally todo, tivemos um problema depois com o rolamento, mas conseguimos, ao fim e ao cabo, atingir os nossos objetivos, que era não chegar, vir com o carro para casa a andar, como conseguimos, e foi uma experiência que nos mostrou que o sonho tinha pernas para andar e concretizar-se, e assim continuou, foi muito, muito, muito bom. E o ano passado, deu-se continuidade a esse projeto ou tomou-se sem balo para este ano de estar melhor preparado? Assim, nós procurámos sempre, portanto, nós em 2022 ainda fizemos mais algumas provas, portanto, tivemos em Almada, portanto, provas aqui do Conselho da Sociedade Exceleirense que ainda continuam a fazer algumas rampas, nós fizemos isso, procurámos sempre fazer isso para em 2022, em 2023, que é o quê? Portanto, irmos ao máximo de provas que o nosso orçamento nos permite, portanto, às vezes não é muito fácil, mas conseguimos fazer isso e temos olhado para o projeto de uma forma evolutiva, ou seja, procuramos ir melhorando as capacidades do CAR, um exemplo, no prato, em 2022, corremos nos rallies que fizemos, incluindo o rally de Lisboa, com um jogo de pneus federal, que são os pneus de estrada barra pista, quando se percebe, aí percebemos quais são as diferenças entre os pneus de rally, em 2023, já conseguimos começar com a ajuda dos nossos patrocinadores, com o jogo de pneus de rally no rally das camelas, isso mudou completamente o panorama, portanto, nota-se a diferença no desempenho do carro, no grip que nós temos nas curvas, e procuramos ir evoluindo. A análise que eu faço, e para 2024, já andámos um bocadinho mais pressa, e às vezes as pessoas questionam, ah, e tal, mas podias andar mais pressa, e podia, é verdade, eu tenho a consciência que ainda hoje, ainda nesta altura, eu não estou a atingir os limites do carro, mas há uma explicação para isso, naturalmente, são projetos, é um projeto que começou do zero, portanto, começou com muita parcimónia, com muita calma, todos os nossos patrocinadores ajudam, os têm-nos ajudado, e nós temos que procurar a sustentabilidade financeira. Nós corremos, basicamente, como é que dizem-me dizer, sem rede, ou seja, nós planeamos a nossa época, vamos ter com os nossos patrocinadores, eles ajudam-nos nas vidas as suas possibilidades, e nós planeamos para fazer aquele conjunto de provas, sabendo, porém, que se houver um acidente, ou uma anomalia que implique um dano, uma reparação mais cara, mais cara, já o orçamento reflete-se nisso. Basicamente, a época para, ou seja, nós andamos no fio da navalha, nós conseguimos o orçamento de feira. Como tantos outros, como tantos outros projetos interessantes que acontecem mesmo na situação. Até o início deste ano, portanto, já percebemos que a primeira prova foi precisamente esta, das camélias. Antes de ouvirmos em detalhe o que é que se passou, pergunto-nos, estão previstos, se de tudo correr bem, se não houver chapa amalgada de se fazer mais provas? Sim. Percebo ali, também o Almada, se calhar, acaba por ser uma consequência dessa presença, e mais alguma, o que é que está previsto para este ano de 2014? Uma pequena correção, nós este ano começámos pela rampa da Arrábida. Porquê? Porque o Valido, portanto, inicialmente o nosso plano era começar pelas camelos, que era a primeira prova, a prova da terra, e depois irmos, se as coisas corressem bem, irmos à Arrábida. Houve uma alteração, e eu inicialmente pensava em não ir à Arrábida. Eleições, teve a ver com as eleições, ali as mudanças das datas. Teve a ver com as mudanças das datas, e eu na altura até não pensava em já não ir à Arrábida. Porquê? Porque lá está, eu não queria comprometer se alguma coisa corresse de uma hora à Arrábida. Eu só teria um mês para, no limite, conseguir reunir o que era preciso e compor o carro. Mas mesmo assim, depois lá os meus amigos que andam nos rallies e todos os nossos pilotos vieram dizer epá, vai lá, a Arrábida é giro e tal. Fomos para a Arrábida, fomos com alguma com alguma ponderação. Aliás, eu fui a estreia, não sequer tinha lá passado, portanto, eu não tive tempo de ir reconhecer o traçado da Arrábida. Portanto, fomos com alguma cautela. Foi muito bom, foi uma prova muito bem organizada. Aliás, como todas as que o Clube de Motorismo de Estúbal organiza, nós fizemos questão de lá ir por dois dias. Exatamente, eu organizo também as camelas, foi um dia maravilhoso. E então, pronto, conseguimos trazer o carro sem problemas, tudo resolvido, nada dramático, para nos apresentarmos nas camelas. Foi uma experiência diferente, não, a fazer-se a rampa, neste caso, com a dimensão e a primeira prova do Campeonato da Montanha. Sim, sim, sim. Tem aqui uma dimensão já diferente para esse vosso projeto, não? Sim, sim, aquilo foi, nós tivemos o privilégio de poder participar de uma rampa regional, portanto, que era algo, os pilotos, estamos aqui de Mafra, que eu conheço pessoalmente, já há algum tempo, já houve, deixou de haver, e este ano o CMS conseguiu introduzir a rampa regional. Portanto, aquilo é um admirável mundo novo. Portanto, nós vamos para ali, vemos o Campeonato de Montanha, temos a nossa rampa, que foi no SAB, portanto, tudo bem, mas pudemos usufruir daquele ambiente, ver toda aquela dinâmica, são projetos que são incomparavelmente maiores em termos de possibilidades e de recursos, mas nós pudemos, ou tivemos o privilégio e o orgulho, diga-se, de ouvir, aprender, também partilhar ideias, isso é muito importante. Está igual, está igual. E as camélias este ano? O que é que há a dizer da edição deste ano? As camélias este ano, há a dizer tudo o que eu posso dizer de bom, porque, lá está, nós fomos este ano para as camélias com uma outra atitude, ou seja, nós queríamos manter, apesar de não ser a evolução tão rápida como nós podemos, nós queríamos fazer um bocadinho melhor do que o ano passado. Foi também a estreia do João Santos, o nosso navegador, em Raul, isto, porque nós já fazíamos umas provas no ano passado de Rampas e do Almada, mas este ano foi também ralido com ele como navegador. Foi uma experiência altamente positiva, portanto, o entrosamento funcionou impecávelmente bem. O João dá notas muito bem dadas, ajuda. Dentro do cockpit, nós somos uma equipa muito coesa, ou seja, o João sabe que se eu estou a conduzir, estou a fazer o meu percurso, mas se há alguma correção que ele tem que fazer no imediato, ele faz. Portanto, há um trabalho é uma dinâmica muito boa, e o Rally correu, portanto, nós conseguimos imprimir um ritmo um bocadinho maior que as provas anteriores, também porque fomos colocados no lugar mais cimeiro da lista de partida, e eu até disse, na brincadeira ao João, antes de começarmos, olha, nós temos que dar ao chinelo porque nós não queremos provar ninguém, portanto, temos que começar a andar e conseguimos fazer isso. E posso lhe dizer que, por exemplo, só como ter uma comparação, os pneus de Rally de 2023 duraram para a época toda e ainda duram, já têm ali meia-vaste, os dois pneus novos de Rally que eu consegui arranjar para as Camelis já estão a meia-vaste. Portanto, numa prova, nós conseguimos, e depois nós vimos isso nos vídeos que fizeram, conseguimos imprimir um ritmo um bocadinho maior, claro, ainda podemos fazer mais, iremos fazer mais garantidamente, mas a experiência foi totalmente positiva, uma prova... Deu para chegar ao fim, ao contrário do ano passado, deu para chegar ao fim. Deu para chegar ao fim, deu para chegar ao fim, foi... O ano passado também conseguimos em 2023, nós em 2022, é que nós chegámos ao fim porque gripámos o rolamento de uma roda, e antes de irmos para Sintra fazer a noite, eu consultei um mecânico de equipe, o Zé Carlos, e perguntei-lhe, o carro teve um barulho e um surdecedor, e ele teve a ver e tal, e pá, o que este tênis está capaz de dar, eu não sei o que, eu disse, Zé, se o carro fosse teu e tu fosse o piloto, ias para Sintra, e ele disse, não, e eu imediatamente assinei para o baixo da posição de uma mecânica, e disse, não vamos para Sintra, e então ficámos por aí em 2022. Em 2023 conseguimos acabar, felizmente, e em 2024 também conseguimos chegar a Sintra, e ainda conseguimos lograr vencer a nossa classe, a X212, e ficarmos num muito honroso, para mim, em 22º lugar a geral, entre 58 de partir que iniciaram o teu rally. E este ano, o que é que ainda vai ser feito? Ora bem, nós temos, que eu costumo dizer, é de palavra de honra, porque são duas provas, as camelas já fizemos, e temos o Almada, portanto, lá está, é uma prova que pela sua natureza, pelo envolvimento, de fazer uma especial dentro de toda aquela arquitetura industrial da LISNAB, a história que ali está, o som, passar, os milhares de pessoas que lá vão, foi uma prova que eu imediatamente defini, sempre que ocorrer, a não ser que eu não possa, que o carro não ande, que nós vamos lá. Portanto, essa está, está no nosso plano para outubro, 6 de outubro, se não for em erro. Pelo meio, pronto, naturalmente, nós temos aqui algumas possibilidades, portanto, temos o Cadaval, a super especial do Cadaval, 14h15, 15h ou 17h de junho, é nesse domingo, que já lá tivemos o ano passado, fomos muito bem recebidos, é uma concentração, portanto, não é propriamente uma prova por nome, mas permite-nos a divertir-nos, permite-nos mostrar as imagens, a imagem dos nossos patrocinadores, permite treinar com o navegador, se nós conseguirmos, vamos lá. Temos também o Rally de Lisboa, que é uma que, está na nossa lista, fizemos-a no primeiro ano de 2022, e foi, muito, muito boa, foi uma prova que eu, disse, os mais rasgados elogios, foi, a primeira vez que participámos, foi muito boa, entretanto, houve alterações, não só na dinâmica, mas muito, nos custos de inscrição, na quilometragem da prova, e que tornaram a prova em 2023 impossível para nós participarmos, não fomos orçamento para isso, este ano, até porque não sabemos o formato ainda, gostávamos de ir, mas, a não ser que consigamos ter algum tipo de apoio adicional, não se virou, porque não é só a inscrição que estamos a falar, estamos a falar de inscrição, reconhecimento, é um rally que vai ter, se não estou a ir, perto de 600 ou 500 e tal quilômetros, no total, portanto, de percurso, temos que fazer reconhecimentos três vezes, nos PECs, temos que adquirir pneus adicionais, nós não podemos cometer a loucura que eu cometi em 2022, ir com os quatro pneus federal, e foram aqueles quatro pneus do princípio ao fim, e quando cheguei à penúltima PEC, eu já tive que deitar a mão ao carro, porque os pneus de trajei eram completamente retidos, não vamos fazer isso, portanto, se for para irmos, teremos tipo como deve ser, vamos ver, estamos a analisar quais são as nossas possibilidades, lá está, nós temos que ter alguma sustentabilidade financeira neste projeto, não é só os nossos, os meus recursos que estão aqui investidos, são os patrocinadores, que abdicaram de um pouco do seu rendimento, ou dos seus proveitos, para investir num projeto, e nós temos que ter a noção, ok, não podemos ir com muita cedo ao pote, porque caso contrário, depois as coisas não funcionam bem, e era por aí, e era por aí precisamente que eu queria terminar este apontamento, importante, claro, para conhecer o vosso projeto, de agradecimentos, alguns são visíveis, mas a Câmara está um bocadinho afastada para se ver os patrocínios ao pé, e a de pedir ao Cristiano que nos fizesse de viva voz o agradecimento a pessoas, entidades e patrocínios, aproveitar aqui para deixar esse agradecimento vivo a nós. Claro que sim. Portanto, nós temos estes nossos patrocinadores e parceiros, portanto, vamos começar pelo Dom Bilas, portanto, que é um restaurante aqui de Mafra, bastante conhecido, por todos os bons motivos que existem, os pneus Gama, portanto, a empresa aqui no melhorado de emperteneiro que nos, basicamente, nos trata de tudo que tem a ver com a ligação ao sol, pneus, alinhamentos, com toda a sua experiência, a QBQ, o 4 Barra 4, que é uma empresa de publicidade, de marketing e design aqui também do conselho de Mafra e que quando nós apresentámos o projeto inicialmente, gostou da ideia e disse, ok, se esse não é um carro único, que é a verdade, o Corrado G60 da Jet Motorsport que é a minha equipa é o único Volkswagen Corrado de Rallys em Portugal a correr, é dos poucos Voxvagens Corrado no mundo a correr, não são assim muitos, e provavelmente será um de ainda menos a correr que a mecânica original G60 com o professor. Portanto, e eles gostaram da ideia e aderiram à ideia imediatamente e ajudaram-me, fomos ajudados desde o princípio. O M. Coutinho fotógrafo, o maior fotógrafo aqui do Conselho de Mafra que este ano decidiu juntar-se a nós para investir neste projeto para promover a sua imagem. A JB Peças e Totalidades só são duas casas do meu proprietário casas de peças aqui do Conselho de Mafra a Rápido Sport Competição muito conhecida no meio do Ruben Vicente a empresa de Alcobaça especialista em conhecimento de material de competição que não gostaram desde o primeiro dia quando nós chegámos lá disse-nos eu quero ajudar também a Giva Serviços uma empresa de um amigo nosso que é o nosso mecânico também aqui do Conselho de Mafra a Barberia Oliveira portanto uma rede de barberias históricas na cidade de Lisboa de um amigo de muitos anos e que quando viu o projeto e já conheceu cá e disse-me ok vas meter um corrado a correr estás maluco e disse isto é um sonho de criança se vai concretizar ele disse-me logo então eu estou aqui para te ajudar e eu vou te ajudar a TN Motorsport já referiu o preparador para mim o melhor preparador do Mecânica G40 e G60 em Portugal portanto a Cidade em Coimbra do Tiago Nunes a JHP Sport portanto quem nos fez a roubar o Jorge Vicente que é um conhecido criador de roubares aqui do Conselho de Mafra a Lubria Oeste uma empresa de lubrificantes aqui da zona da Rúbia dos Vinhos também quando conheceu o projeto mostrou a vontade de nos ajudar e a Olaria Norberto Batalha portanto uma uma casa especializada na produção de Olaria artística do Conselho portanto peças de arte que são vendidas para Portugal e para os estrangeiros do nosso amigo o Nuno Batalha que também corre e que também logo desde o primeiro desde o primeiro minuto procurou juntar-se e associar-se a este projeto portanto são os nossos patrocinadores a todos a quem o agradeço não são os únicos portanto naturalmente o meu navegador o João Santos por toda a técnica entusia-se a motivação que ele tem demonstrado em todas as provas em que participamos a equipa de assistência portanto a nossa equipa de assistência são amigos e familiares em especial o mecânico José Carlos Silva que está sempre lá que ajudou ajudou a construir o carro resolve os problemas mesmo quando pensamos que eles não têm a resolução a AJR Sport portanto a equipa do João Rodrigo conhecido Leonzinho com quem nós temos uma parceria além de sermos amigos procurámos no início deste ano conversámos e dissemos ok vamos juntar sinergias ele ajuda-nos na parte do conhecimento da experiência que ele tem na preparação e neste mundo dos rallies que nós não temos porque é uma equipa jovem nós ajudamos noutras vertentes na comunicação imagem apoio em tudo o que puder portanto trabalhamos basicamente juntos e neste rally das camelas noto-se este apontamento o João Rodrigo teve um infortunio na primeira PEC não conseguiu portanto teve uma saída de estrada algo violenta quando nós tivemos um problema antes da assistência nas camelas ou melhor na assistência tivemos que resolvê-lo o João estava lá e chegou-se à frente e os donos juntando com o José Carlos e conseguiram resolver o problema foi um problema que nós tivemos na admissão do carro e que nos permitiu acabar o rally das camelas porque isto mostra muito do espírito que existe nos rallies ao CMS portanto como tudo o que tem feito em todas as provas em que nós temos participado e pela consideração que mostram sempre pelos pilotos do Conselho de Máfora e que nós naturalmente com muito gosto retribuímos aos adeptos no geral portanto as pessoas começam a olhar para o carro mesmo que às vezes se enganem e lhes chamem Xiroco ou Volkswagen Bora como já aconteceu mas as pessoas olham para o carro gostam para mim e quanto piloto e dono do projeto é um orgulho ver as pessoas a mostrar interesse por um carro que não é um carro normal é um carro raro aos fotógrafos portanto nós temos muitos fotógrafos que vão nas provas se faça chuva ou faça sol tirar fotografias que depois partilham connosco e é isso para nós que é importante salientar nós andamos lá e eu ando lá no Rally das Camelas eu vou guardar aquilo na minha memória para sempre mas as memórias que ficam mais para sempre se posso usar essa expressão são aquelas que os fotógrafos e os repórteres de vídeo captam são aquelas que eu vou mostrar se calhar aos meus netos e dizer olha esta imagem como eu tenho aqui algumas atrás de mim fotografadas de corrado quando o avô andava a correr feito maluca concretizar um sonho que eu tive de criança portanto um agradecimento bastante para eles à Rádio do Conselho de Mafra também conhecido é o nosso órgão do Conselho e que em boa hora com a ajuda de alguns amigos também pilotos e do navigador Carlos Silva do Pedro Baiona tiveram uma ideia de criar um programa que é o de rapagem todas as semanas à segunda-feira à noite é uma tertúlia onde se fala de desporto motorizado em geral e também de raulis portanto foi uma porta que a Rádio de Mafra nos abriu para nós falarmos livremente e de forma espontânea e também acabarmos por mostrar um pouco daquilo que nós fazemos e dar um bocadinho mais de visibilidade aos nossos patrocinadores que investiram tanto no nosso projeto e pronto e todos aqueles que de uma forma ou de outra ajudam não só a que este projeto que o Corrado G60 da Jet Motorsport ande em ralis mas acima de tudo que nos dão aquelas emoções e aquelas alegrias porque eu costumo dizer é muito bom ficar um bocadinho mais à frente não é ficar à frente dos outros é ficar se calhar para mim foi excelente fazer o melhor andamento este ano do que fiz o ano passado é ótimo queremos sempre melhorar mas também queremos ter aquelas emoções o orgulho o gosto de ver que as pessoas nós somos todos os pilotos de rali e acredito sejam assim são um bocadinho mais ou menos vaidosos com o carro com a forma como conduzem portanto e eu também não sou exceção portanto eu sinto o orgulho enorme quando as pessoas olham para o carro ou quando uma criança vem ao pé de mim como aconteceu na rádio um episódio que eu vou contar muito rapidamente eu estava lá no parque de sucesso e apareceu uma criança a pai de 6 ou 7 anos com os pais com própria intimidade eu tive que tirar uma fotografia e tal e eu abri a porta do meu lugar ela sentou a fotografia e eu me senti e disse isto que está aqui foi um sonho que eu alimentei há muitos anos e que eu procurei esperei o tempo que foi preciso e procurei e concretizei o sonho portanto quando olhas para este caso e olhas para um indivíduo com 45 anos como eu tenho e vejo como é que ele conseguiu a conclusão é fácil nunca desistas dos sonhos e essa é a filosofia do projeto eu consegui fazê-lo portanto eu transmito isto às outras pessoas e guardamos memórias e guardamos alegrias para o futuro e para sempre e é esse o conceito Cristiano Santos está apresentando o projeto vou estar naturalmente atento de outra maneira ao evoluir no vosso projeto os parabéns por este conjunto de pessoas e de no fundo de vontades que tornam possível esta aventura com o Corrado e naturalmente vamos marcar ponto de encontro quem sabe ao final da temporada ou ao início da próxima vermos já o passo seguinte e vermos a evolução deste projeto mas dou-vos parabéns extensiva a todas as pessoas envolvidas no projeto não é só o Cristiano mas toda a gente que está envolvida e por isso dou-vos os parabéns desejo boas corridas que se divirtam e que já sabem mantenham essa vontade e esse espírito de corrida um grande abraço uma boa noite e obrigado pela oportunidade obrigado 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 obrigado